bom dia pessoal tudo bem com vocês olha que Deus vai ver sua sua vida abundantemente também tô aqui novamente trazendo esse vídeo aqui né para trazer uma informações a vocês daí também uma atenção para que você não venha tomar prejuízo assim como eu tomei como uns tem tomada em questão de você é um consumidor correto então todo consumidor quando compra uma mercadoria ela confia naquela mercadoria ela confia naquele fabricante ela confia naquele vendedor muita das vezes tomamos até prejuízo né por conta de produtos de funcionando mal ou produtos que se quebram do nada é o produto que escangalha do nada e sempre quando você vai reclamar seu direito a culpa sempre do consumidor né a culpa é sempre de quem adquirir a mercar adquiriu na mercadoria né a quer dizer o vendedor né o a pessoa que que vende né né a produtor que fala fabricante sempre ele acha que a mercadoria que ele fez é perfeita né não vai dar problema então se deu problema não a culpa foi do cliente cliente o uso é peixe com mau uso e tá e por isso que se danificou não é bem assim entendeu então que aconteceu hoje né agora pela manhã né a gente ainda já é 11 43 mas mais ou menos umas duas horas por aí eu tava aqui né não mexendo no computador aí desliguei ele né aí eu tenho mania de sempre tirar essa tampa do gabinete aqui né de vidro né aquela tampa de vidro temperado e dá uma limpada nele né tal vai sempre limpo com um pano seco mesmo só para tirar a poeira não passa nem pão mudo nada não mas quando eu tirei ele né segurei como estou acostumado a segurar assim mais ou menos pra vocês mais ou menos assim que eu seguro assim e assim né pegando aqui aqui aí eu fui apoiar aqui ele mal costeiro que no chão ele pá explodiu na minha mão é a chamada tampa nessa parte lateral de vidro que é temperado explodiu do nada na minha mão tem que gostar alguma coisa até eu conversei com amigos amigos eu falo assim oito se gostou alguma coisa explodiu para não encostei nada gente como falei tudo que acontece né as pessoas sempre falam assim alguma coisa você fez né não acha que vai explodir nada né que avisa não tem mercador ele tem aquele medo da querer realmente nós estamos assim ser humano vou mostrar para vocês aqui é um cacato dele aqui ó aqui ó a parou de estralar ele tava estralando ó tá vendo ó quebrou aqui ó aqui a borracha o lateral gente ficou em pedacinho gente pedacinho antes de encostar ali né pá quebrou tudo gente quebrou ele até tira o lateral deixei do lado e guarda vou nem meter a mão tá até com ele de metal no lateral ele não tava quente já tinha desligado o pc a temperatura do meu pc a temperatura do meu pc falei rápido demais ele fica ali tranquilinho entendeu fica de tranquilo entendeu e fica ali volta de 25 grau por aí por dentro né meu sabor fica frio 30 grau ali sem não tava nem jogando nada tava só navegando na internet de fazer um currículo limpa colega minha aí de liguei o pc e voltei eu não vou ter que tirar aqui né que também eu pedi o tamanho do desse desse altercúria né um colega meu pediu para mim também pescar no gabinete dele aí aconteceu isso aí eu não sei se ele explodir aqui né no computador se explodir se podia ficar no computador porque espalhou o vidro até ele explodiu ela tem em cima de uma caixa ele explodiu assim ele foi pá pra cima entendeu não bateu no chão quebrou ele antes de encostar no chão já explodiu na minha mão a pode só não podia estar fria será mas a gente vai haver desculpa de tudo quanto é lado lado mas só vou falar pra vocês uma coisa só uma coisa aqui que vou falar porque não comprem gabinetes formato aquário gás riz e mod que vejo na cabum ou na magazine luísa não compre esse tipo de gabinete porque tem uma pessoa que comprou em 2023 eu tava pesquisando aqui ele falou que explodiu do nada ele tava no computador do lado sentado assim né igual eu aqui ele falou que do nada explodiu ele tentou reclamar com a produtora produtora a produtora desculpa o fabricante ao fabricante foi falou que o efeito era físico que não come dando defeito físico aí cada um acabou acabou falou que a fabricante da desculpa e não ia resolver isso meu sabe empresa miseráveis deve falar assim ela só pensa no bolso dela né se você acontece uma coisa com vocês acontece uma coisa com vocês o mercadorista galho a primeira culpa é do consumidor que não sabe usar né a sabe usar entre acho né a cabeça deles é assim o produto é perfeito nunca dá problema quer dizer o produto que fez que é feito por homem nunca vai dar problema né tudo dá problema se o homem tem falha mas o produto que eu não faz então quero mostrar pra vocês aqui acho que não tem problema mostrar nenhum o nome do pessoa que reclamou sobre esse mesmo gabinete mesmo modelo compara o cabo também comprei no cabo no ano passado o gabinete hoje foi desse problema e nunca tinha acontecido sempre tirei sempre tirei a tampa eu botei direitinho nunca tinha nada isso estava brincando estava nada pessoal quebrou explodiu na minha mão do nada só que explodiu no gabinete tá aqui tá bonitinho sem a tampa mas não assim né para proteção eu vou correr atrás de outro gabinete para mim depois eu vou ver qual modelo vou pesquisar direitinho a sair comprando qualquer gabinete aí esse gabinete zinho em sei ele é bonito ele é bem espaçoso ele refresca por dentro de fica muito bem refrescado por dentro tudo aqui é bem largo mas a questão da a gente tem que daqui é um acho que é assim que se fala melhor em frente dele não presta não presta vou pedir até meus colegas que tem aí no canal vocês que são vocês que têm mais inscritos passem isso para os seus inscritos aí para espalhar não comprar gabinete galas risimodes gostou se a empresa produtora não gostar antes não comprem péssimo horrível não com tá bom que se não se pode danificar se danificar sua placa de vídeo sua placa mãe eles não vão sabe se ressarcir não então toma cuidado tá pessoal eu vou botar a câmera mais para cá tá a gente vai mostrar aqui eu vou dizer que ele é um texto que foi passado aqui na reclamação reclama aqui e sei que vocês podem entrar no seu computador do seu celular seu smartphone ou tablet e também né voltar a escrita lá sobre esse gabinete é a gas 15 mod tá bom vamos botar aqui vocês verem espero que só vem a cabeça aqui eu vou subir aqui a cadeira um pouco ela tá muito baixa eu não sei nem se eu vou conseguir iluminar aqui legal sobre vocês vão conseguir ver daí né porque ai jesus cristo acho que vai ser complicado eu fiz uma arrumação no quarto aqui eu nem mostrei você acho que vai dar só não posso ficar na frente né ele tá bem afastadinho podemos atrapalhar vocês aí de verem né então vamos lá né eu não sei se a qualidade tá batendo só quando escureça isso lá tá estranho peraí só está aqui a cadeira vou fechar a cortina né e apagar você só ficar melhor eu espero que vocês consiga a versão se eu botar o vídeo que vocês conseguiram ver se eu tô fazendo vídeo ao vivo né hoje é dia quatro de nove até esqueci de falar a data é 4 de nove de dois mil e quatro de semana que vem já começa a volta a trabalhar novamente que eu tava de férias que eu estou de férias né 11 49 tá pessoal tá doutor indicando ali na tela aí se vocês prestar atenção na tela eu vou tentar aumentar aqui tô gravando 4k 60 rps celular moto g sem tá e aí tá tela com vocês verem você vai conseguir uma é o gabinete game risi é game risi mod galaxy clássica o caso que é o meu modelo não deixa até copiar aqui então quebrou o vidro do nada tá vendo Isso aqui, né? O cara de Aracaju Acho que é Ceará, né? Sergipe, sei lá Ah, desculpa, gente Que mico, Ceará com C, mesmo assim Mesmo assim, Aracaju É Sergipe Ih, foi sem querer, tá? Não me julguem, não, eu não vou cortar o vídeo Não vou cortar Que mico, né? Cabum, vamos lá Tá aqui, 23 do 8 Ele comprou depois de mim Eu comprei antes dele Às 4h39 Tá o ID ali, o número ali Vocês pesquisam aí, tá? Vido quebrou Ó, essa reclamação foi publicada há mais De um ano, né? Então foi em agosto Recente, né? Assim, em questão Fez um ano agora, né? Deu 23 de agosto Então, vamos lá Eu comprei um gabinete de M-Rise Mod Galaxy Clarks Mid-Toy Lateral Acho que esse mid deve ser Acho que deve ser o menor, né? Um ID, não sei Não sei qual que é o menor Qual que é o menor Não lembro De três fãs na lateral De três fãs no teto, né? Então, vamos lá Mid-Toy Lateral e frontal Em vidro temperado preto O gabinete é preto R-M-G-A-G-G-F-B No cabo No dia 19 de 5 de 2003 Veio tudo certinho E nos conformes Porém, quando foi Dia 28 do... Desculpa 22 do 8 de 2023 O vidro Da parte lateral Do gabinete Quebrou A bilus Absolutamente Do nada O meu quebrou na frontal Ele quebrou na lateral Do nada Explodiu, né? Sem nenhum tipo de dano Ou mau uso Simplesmente Quebrou E continuou quebrando Em mais pedaços Foi assim que aconteceu comigo Ficou explodindo, né? Isso é normal O temperado faz isso Quebrou em mais pedaços Sem nenhum tipo de contato Ao entrar em contato Com a empresa Sobre a garantia Recebi a resposta Por e-mail No dia seguinte Com o seguinte texto Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Analisei sua solicitação E, infelizmente Foi constatado Dano físico Devido ao vidro quebrado Quer dizer Falou que Ele quebrou o vidro, né? O cara quebrou com a mente dele Com o poder dele, né? Bem, continuando Conforme descrito abaixo Em nossas políticas no site Não consigo prosseguir Com o seu atendimento Significa Não posso fazer nada Você quebrou com a sua mente Você quebrou Com o seu poder mental Tá? Perda de garantia A ocorrência Tá aqui, ó Perda de garantia No texto dele A ocorrência De qualquer das situações Abaixo descritas Acarretará Na perda Da garantia Do produto, né? Danos físicos Amassados Arranhões Manuscritos Descarregados Descaracterização Componentes Queimados Com descarga Elétrica Tá falando de produtos Aqui, né? O excesso De voltagem Danos decorrentes Já explosão A exposição excessiva Ao calor Fogo Umidade Placas Ou processadores Queimados Trincados Lascados Ferrados Peidados Desculpa Processadores E placas De mãe Compina Soquete Tortos Quebrada De certa Problema Entendeu? Então você está vendo aí, né? Pessoal Peço desculpa Pelo transtorno O cara queria desculpa O cara queria Retorno 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 Eles me informaram Que não cobre Dano físico Que? Eu informei Que não tinha acontecido Nenhum tipo de dano O vídeo simplesmente Quebrou E tem Vídeo Dos momentos Que vi No chão Que ainda Continuava Quebrar Sem nenhum Contato E a empresa Me responde Que perdi A garantia Justamente Pelo motivo Que me fez Acionar a garantia Três meses De comprar Num gabinete Que foi caro E isso E isso Aconteceu Sem nenhuma Razão E Está estrelando Ainda ali O barulho E pior Podendo causar Danos Caso tivesse Machucado alguém E a empresa Simplesmente Manda uma mensagem Padrão E não se Responsabiliza Pela má Qualidade do produto Sempre comprei Nacabum Essa foi a primeira Vez que tive problema Infelizmente Não tive O suporte Que deveria ter Tido Espero Poder resolver O problema Obrigado A pessoa Botou aqui Gente Era mulher Eu tenho Vídeos Porém Não consigo Acionar Por aqui É necessário A empresa Falar comigo Enviarei tudo Só quero Resolver Esse problema Resposta Da empresa Ah É uma moça Olá Menina A garantia Só rebalha No caso Que há No caso Em que há Visíveis Defeitos No produto Ou no caso De vício De efeitos Ocultos Como por exemplo Em eletrodomésticos De aparelho Eletrônico De uma forma Geral E não com relação Ao mal uso Pelo consumidor A garantia Não cobre Mal uso Pelo consumidor É a regra geral Os manuais Haja colocado Produto Mercado Defeitos Existentes A culpa Exclusiva Do consumidor De terceiro Só um momentinho Tem alguém me chamando Tô fazendo o vídeo Aqui Só um momento Chegou um produto Lá E está me chamando Aqui É só receber o produto Esperar Que eu vou lá Pegar É um produto Aí pessoal Está dizendo aqui A culpa Exclusiva Do consumidor Ou de terceiro Sendo assim Não será possível Atender conforme Se você está Tive um cabelo Só um cabelo Rebe para o consumidor Botou aqui Meu irmão Eu tenho um vídeo De vírus Sendo quebrado Sozinho E você me falar Que foi mal uso Meu Pessoal perguntando Ó O que O que Que quer Ah botou aqui Que que Foi que eu fiz Usei meus poderes Mentais Para ir quebrando Que resposta Absurda Vocês não querem Se responsabilizar Por problema Do produto Que venderam Tudo bem Fale isso Que Fale Fale isso Que a gente Se resolve De outro jeito Mas é fácil É mais fácil Jogar A culpa No consumidor Esperava É esperava Bem mais De que uma empresa Como o Cabo Falta de respeito Aí está a consideração Final Nem responderam Mas Empresa terrível O suporte cliente O Cabo Realmente tem Dessa de vacilar A questão do produto Mas é complicado Um gabinete Quebra do nada E tinha que botar ali Caso o gabinete Quebrar Do nada Não tem direito A garantia É complicado É porque o gabinete Ele vem embalado Lá na caixa Do isopor Então ele balança Para lá Para cá Não quebra De repente Você volta ali E quebra Então Esse gabinete Não serve Para o computador Ele não serve Para o computador Porque o computador Esquenta Geralmente você bota Ali um Pessoal Você comprar um gabinete Granão Para botar uma placa De mini ATX Em um computador Que não esquenta É complicado Gente É muito complicado Eu vou virar aqui Para vocês verem Ele está ali Sem o vidro Tá Seu vidro Ali O vidro Está no canto Ali No chão Eu deixei Ele sem o vidro Né Eu fiquei com medo De quebrar a lateral Como da minha Quebrou a lateral Mas eu também Podia quebrar a lateral Entendeu Para dele ficar ali Instalando É normal Instalar Porque é vidro temperado Vamos aqui Ver se tem Mais alguém É Tem um gato Isso aqui Vê Não sei o que Depois eu vou dar uma olhada Com o gabinete Deixa eu ver Que eu não quero botar vídeos Aqui Para o modo de direitos Autorais Deixa eu ver É só que ela Só tem aquela reclamação ali Tem o meu também Que eu não vou Reclamar Porque eu sei que não vai adiantar nada Eu vou perder meu tempo Não vou perder meu tempo Reclamando Mas o gabinete Que eu falo Para vocês Essa empresa aqui Grava bem Eu não sei Isso aqui é Risa também Modo de galas Clássão de black Acho que é o tipo De vidro que eles botam Não é um vidro E as pessoas dele É muito fina Tem que tomar cuidado Entendeu gente Tem que tomar cuidado Você não tomar um prejuízo Entendeu Então não vou recomendar Esse gabinete Para vocês Eu comprei Tem que ser esse aqui É esse aqui Vamos ver esse aqui Ele vem até com fã Não comprem Esse gabinete Não comprem Não comprem E você toma cuidado Com o seu aí Ah o meu não quebrou Tem tantos anos Mas toma cuidado Tá pessoal Ele é bom Tem que ver Bem fresco E fresco até demais Mas ele está Até na promoção De um cabuque Mas se você Eu não comprava Ele escolhe Outro gabinete E pesquisa Antes de comprar Que tudo depende Da espessura Do vidro Se o vidro for Muito fino De repente Não sei Apesar que diz Que vidro de olhos Também quebra Mas com pressão Aí eu não sei Pessoal Se é com vocês Você passou Por alguma situação Dessa Comente aí Ou conheça Alguém que passou Comente aí Pelo menos Eu sempre usei Gabinete de vidro Assim né Lateral Isso aqui é maneiro Mas também pertence A Rizimod Galaxi Tem medo Eu podia até comprar Um desse aqui Mas tem medo Gente Tenho medo Agora fiquei me recebendo Tanto que eu tirei A tampa lateral Fiquei tão recebendo Que eu tirei a tampa lateral Medeiro de quebrar E cair O escargo Da minha espécie Ali Então pessoal Toma cuidado Tá Para de comprar O gabinete Você consumidor Você tem direito Eu não vou Vou deixar Aqui a próxima Não quero me aborrecer Eu tenho outras coisas Para me preocupar De que com essa mulher Essa porcaria De por O produto deles Aí Entendeu Isso é um absurdo Eu vou dar Mais uma pesquisada Sobre esses gabinetes Eu acho que eu devo ter Eu vou ver Para o Cabum Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Gente Por muita Aqui Cabum tá Infelizmente Apresentando Péssimo 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 trabalho Trabalho De desconfiança Tem os preços De bom tempo Essa parte Que tão preso Caraca Tá caro Do meu Ah não Isso aqui é uma É tudo Mas é Não é game É game Mas não é aquela É BQR50 Você quer abrir Se esse foi Então pessoal Toma cuidado Toma cuidado Para você não tomar Prejuízo nas costas Entendeu Sobre Essa situação Porque É muito ruim Entendeu Você tá com a mercadoria Que Da época eu paguei 600 600 400 reais Seu gabinete 600 Sei lá Mas paguei 600 reais Né Paguei E Tomei um prejuízo Aí ó Entendeu A gente podia durar Muito tempo Fez um ano Agora Um ano Entendeu Eu creio que tem Pessoas aí Que você que tiver Um gabinete Desse É Galaxy Rosemir Galaxy Rizy Mod Classic Comenta aí Entendeu O meu não quebrou Então Mara que não quebra Peça a Deus Que não Deixa quebrar Não deixa Eu não vai quebrar Não Tá amarrado Não vai quebrar Eu queria mostrar Para vocês Aqui Tanta coisa Que eu compro Aqui Vamos estar Seu gabinete Está aqui Amor O gabinete Compre Para cliente Né Meu não Você compra Tanta coisa Não Eu comprei Foi Que deu Errado Né Acho que Esse aqui Que foi Esse gabinete Meu Essa criança Aqui Danada Eu nem Entender Esse aqui Ó Riz Ligado Clássica Standard Tá Mídia Toro Foi Esse danadinho Que comprei Tá pessoal Então Conselho Que eu dou Não compra Esse gabinete Aqui Ó Não compra Vou aumentar Aqui Para vocês Verem Não comprem Não comprem Espalhem Com vocês Colegas Por favor Não comprem Tá Preciso Prejuízo Realmente O vidro Dele É muito Filho Até Os Que eu Compo Por aí O vidro É mais Grosso Entendeu Não compre Foge Dessa Empresa Riz Mod Galaxy Foge Foge Não compra Tá pessoal Conselho Que eu dou E que queda De preço Aqui Agora Não compro Para tiver Barato Não pego Não pego Nada Estou zoando Estou brincando Tá pessoal Estou zoando Aqui Vou ver Um gabinete Maneiro Aqui Vou fazer Um box Dele Me recomendo Vocês Um gabinete Maneiro Me recomendo Agora Vou Ir Na ideia De vocês Do conselho De vocês Recomendo Vou trazer Novidades Para o canal Cadê a novidade Você falou Que ia trazer Você não Trouxe Seu safado Vou trazer Assista Vos vídeos Curte Dá uma Forcinha Para esse camarada Esquisito Feio Mas abençoado Que gosta De vocês Acho que Eu encostei No celular Está ali O gabinete Está sem Coisa E o vidro Está aqui Quebrado Estralando Toma cuidado É um prejuizinho Que eu tomei Já usei Bastante Esse gabinete Tem um cara Que faz vidro Mas vidro temperado Eu não sei Quem faz É bom Botar esse vidro Na mão Pode quebrar E cortar Você também Tem que tomar cuidado Tá bom Então está aí Olha Eu quero agradecer Vocês que ficaram Até o final Espalha aí Para os seus amigos Não comprem Esse gabinete Não comprem Não comprem Pelo amor de Deus Vocês vão tomar Prejuízo Tá bom Deus abençoe A vida de vocês Muito obrigado Tenha um ótimo Meio de semana Final de semana Fiquem com Deus Fui